Fala pessoal, aqui é o canal Sobretudo. Hoje vamos falar de um filmaço histórico medieval de fatos reais chamado O Rei. Isso mesmo, O Rei é um drama histórico que retrata a ascensão do Henrique V ao trono da Inglaterra. Então se prepara, já se inscreve no canal, aperta o dedo no like e ativa o sininho de notificações que é um filmão. Então gente, vamos lá. Ele veio para ser o rei, o Henrique V, a ascensão dele no trono da Inglaterra. E os seus desafios subsequentes durante o período da Guerra dos Cem Anos. O filme é uma adaptação das peças do teatro Henrique IV e Henrique V de William Shakespeare. Então já viram que é muito boa a adaptação e é um filmaço. Quem já assistiu já sabe que vai querer assistir de novo porque é um filmão. Tem uns atores aí que vocês vão ver que é muito bom, são atores bons. E esse filme aqui é muito renomado. A trama começa com o jovem príncipe Raul, interpretado por Timothée Chalamet. E o Timothée todo mundo já conhece, está bombando em vários filmes aí. Todo mundo está reconhecendo ele, está no Duna de novo, tá? E ele está levando uma vida despreocupada e distante dos deveres reais. Enquanto seu pai, o rei Henrique IV, governa o reino com mãos de ferro. No entanto, após a morte de seu pai, Raul é coroado como o novo rei, assumindo o nome do Henrique V. Aí começa tudo, né? Porque ninguém conhecia aquele direito, as pessoas duvidavam se ele seria um rei forte ou não. Você tem que mostrar que você é o rei ali, né? E Henrique enfrenta uma série de desafios, incluindo a instabilidade política interna e as ameaças externas representadas pela França. Então, ali a política interna não confia nele, pra eles ali alguns pensam que nem rei ele deveria ser, né? Daí ele tem que provar o seu valor. E ali tem as ameaças da França ameaçando a Inglaterra naquela época e tudo isso que é fato ser, ah, gente, aconteceu. E vocês vão ver, se você gosta de filme medieval, vai adorar esse filme. E a ameaça da França também, né? Que está em guerra com a Inglaterra, gente. O filme explora as complexidades de liderança e a moralidade da guerra e as relações interpessoais. Especialmente entre Henrique e seu mentor Sir John Faustov. Interpretado por Joel Edgerton. Joel Edgerton, gente. Já viram aí que ele também tem um mentor, né? Vocês vão ver aí que tem um cara sempre falando com ele do lado, sempre do lado dele. E ele vai pra guerra, né? Então, o Henrique V, vocês vão ver aqui, que ele não foge da ação. E todo mundo pensando que ele é meio covarde, mas vocês vão ver que é um filmaço. E à medida que Henrique V assume seu papel como monarca, ele é confrontado com decisões difíceis e dilemas éticos. Culminando na Batalha de Argycourt, onde ele lidera seu exército inglês contra as forças francesas em uma luta épica pela soberania daquele território, né? Então, ele tá numa luta ali, como vocês estão vendo nos trailers ali. E ele vai pra cima, monta o exército dele. E o inimigo dele é, né? Vocês vão ver que é um alto ator muito famoso também, que zomba dele. A cinematografia deslumbrante e as performances cativantes do elenco, incluindo Robert Pattinson, que é o inimigo dele, né? Que é o líder francês ali. E vocês têm dois atores muito bons um contra o outro, né? E por isso que esse filme fez um grande sucesso. O Robert Pattinson como Delphine da França, né? Ele fez o Delphine da França. Acrescentando camadas de profundidade ao enredo, enquanto o roteiro habilmente adaptado o texto de Shakespeare para uma audiência contemporânea. No final, o rei oferece uma reflexão perspicaz sobre o poder e responsabilidade e os sacrifícios necessários para lidar com uma nação em tempos de guerra e incertezas políticas. E esse filme é muito bom, né? Nada mais é que também que passa uma reflexão do que já aconteceu e está acontecendo em outros países aí, Ucrânia, Israel, né? Que os líderes têm que tomar decisões difíceis. E é assim mesmo. A hora de você provar o seu poder, a hora de provar o seu poder, né? E vamos lá também, que esse filme aqui, ele tem 2 horas e 20 minutos. A classificação para assisti-lo é acima de 16 anos de idade, tá, gente? Só acima de 16 anos de idade você pode assistir esse filmaço. Ele é de fatos reais, inspirado em William Shakespeare, a obra-prima que o público gosta, né? Melhores filmes de história medieval do mundo é esse filme aqui. E ele é de ação, drama e suspense e fatos reais. E vamos para o resumão de O Rei. O filme em inglês se chama O King. Com o controle da Inglaterra em jogo, o rebelde príncipe Hal enfrenta hostilidades de todos os lados e tem que largar a farra para lutar pelo reino. Então, ele vivia, né, gente? Vocês estão vendo, ele vivia muito bem. Vivia longe dos deveres reais. De repente, o pai dele morre e ele tem que virar rei. E aí tem que ser homem, virar homem novamente. E com o elenco muito bom, Timothée Chalamet, Joey Edmonton, Robert Pattinson, Ben Madison, Sam Harris, Tom Glyn Kearney, Lily Rose Jeep e Tomazin Mackzin. Nossa, que elenco ótimo. Que filme ótimo. E é essa a indicação aqui do canal Sobretudo de hoje. Espero que vocês gostem. E lembrando, se você estiver procurando outro tipo de filme, um romance, um suspense, um drama, um terror, um documentário, ou gostou desse também, quer assistir outro filme de ação medieval, a gente tem uma playlist chamada Vídeos do Momento. Ela vai estar aqui na descrição. É só vocês descerem, clicarem no Vídeos do Momento, apertarem Reproduzir Todos, que vocês verão várias indicações de séries e filmes aqui do canal Sobretudo. E se vocês gostarem de alguma indicação aqui do canal Sobretudo, a gente pede para vocês apertarem o dedo no like, apertar o dedo no comentário, o like que eu gostei, apertar o dedo no comentário, e escrever algo também carinhoso para a gente ali no comentário, nem que seja um muito obrigado, que filme bom, melhorem nesse ponto aqui que você está no caminho certo. Escreve algo aí carinhoso para a gente. E lembrando também, se você gostou do nosso vídeo, ainda não é inscrito no nosso canal, mas volta toda vez para assistir o nosso vídeo, e pensa que está escrito, às vezes não está escrito, verifica aqui do lado direito, verifica se está escrito se inscrever. Se estiver escrito se inscrever, já aperta o botão de se inscrever, aperta o botão do gostei, e aperta o botão do sininho de notificações. O sininho de notificações serve para que todos os vídeos nossos, cheguem em primeira mão, para vocês quando forem lançados, tá bom? E lembrando também, se você estiver assistindo em outra plataforma, onde não tem se inscrever, mas tem seguir, aperta o botão de seguir, aperta o botão de coração, e aperta o botão do compartilhar. O botão de compartilhar tem em todas as plataformas, e você já pode compartilhar no WhatsApp, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no TikTok, no YouTube, no e-mail, aonde vocês puderem compartilhar, para esse vídeo chegar para mais pessoas. Quanto mais pessoas assistirem, mais vídeos de qualidade, e mais opiniões, a gente vai tendo, e vamos fazendo vídeos para vocês, tá bom gente? A gente faz os vídeos em base de opiniões, teve gente que pediu filme de medieval, para a gente aqui nos comentários, eu estou fazendo um vídeo medieval para vocês, e um dos melhores filmes medieval, para você que pediu, tá bom gente? E é isso, muito obrigado pela atenção de vocês, aqui é o canal, sobretudo, até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí Tchau.